Cursar Informativo A informação de todos os cantos do país Com o patrocínio da Cabo Verde Telecom São Domingos, acolhe nesta sexta-feira a final de concurso de vozes Todo Mundo Canta 2022 Elisandra Silva, bom dia Muito bom dia Nélio dos Santos, bom dia Cabo Verde Exatamente as cinco concorrentes da disputa Este grande final de concurso de vozes Todo Mundo Canta São Domingos 2022 Este concurso que estava previsto que acontecia no último domingo 24 Mas que devido a precipitação de chuva foi adiado para esta sexta-feira 29 de julho O grande final de concurso também tem lugar hoje na Polipaliente de São Domingos A partir de 19h O Hílder, Emilda, Fábio, Simone e Bruno Este são cinco concorrentes que também disputam prêmio de concurso de vozes Todo Mundo Canta São Domingos Um concurso que tem para o propósito de descobrir novos talentos e ainda dinamiza a cultura É tudo que no tempo é hoje, votos de um bom dia para nós tudo Obrigado então Elisandra Silva Inicia hoje mais uma edição de somada a tal 265 É a informação que no tabá desenvolve dentro de instantes Para já, Câmara Terrafal de Santiago Está por ser a distribuição de cerca de mil plantas fruteiras Bom dia Domingos Sanches Reviva a palavra de Câmara Municipal de Terrafalta Enquadrado no âmbito de projeto de fundo de desenvolvimento e de descentralização Projeto em que a ideia é massificação de plantas fruteiras No âmbito desse projeto é que possede distribuição de cerca de mil plantas fruteiras Agricultores de zonas altas A variedade de plantas desde mangue, limoeiro, goiabeiro, abacateiro, papaya e boqueiro Iniciativa que te sucede através de pelo ouro de economia local De inovação e desenvolvimento rural Distribuição de plantas fruteiras Esta começa na Colunato Nesmanhã a partir de 9h Na São Miguel, um adolescente de 8 anos falece na Praia de Mar Situação que te deixa familiares em estado de choque E num conversa com um de aqueles elementos de Associação de Piscadores Esse profissional de pesca Entende que já é a leitura de Câmara Municipal de São Miguel Coloca na Praia de Mar A presença de nadadores observadores Para evitar casos de afogamento e de falecimento Ao mesmo tempo, a Associação exige também Aliás, é um assunto que ainda desenvolve nesses espaços A Associação exige presença de polícia marítima E para termina, a nota fraca e na terra fala Ainda da contíncia de ato público adusivo A centenário de nascimento de Amir Carcabral Informação de Dona da Marca Atualidade Dura-Arguem, um bom dia Ainda ali na Ilha de Santiago Inicia hoje mais uma edição de Somada Talks 265 Bom dia, Ângela Mendas Bom dia, Nélio Bom dia para todos os ouvintes de Rádio de Cabo Verde Exatamente, Nélio Hoje eu estou com a notícia mais uma edição De 225 Talks Inspiração Amada Que trata de segunda temporada Por modo assim a realizar o primeiro Então eu também inicia hoje É um evento a realizar para um grupo de jovens Quadros de Santa Catarina Onde que está convido a jovens Que já tenham algum destaque nas diferentes áreas Podem partilhar suas experiências Para outros jovens ali de Somada O objetivo é que os jovens que já destaca Influenciam positivamente Que os outros jovens ali Que ainda se atasturam Ou que se procuram de seu primeiro emprego Então já participam nesse evento Mas hoje a festa consiga de linha Cozé que se crê Passo à frente e para o futuro É um evento que segundo a sua organização Teve que o sucesso na primeira temporada E a festa espera que a segunda temporada Também também tem um sucesso É também um continente Lina Espaço Paella Que está ficando na rua Peronali No centro de Cidade de Somada É aquele que a informação que me tem Na sexta-feira Desejo a continuação de um bom dia Equipa de Figueirense Viaja na final da tarde de ontem Para a praia E hoje também para a Bobista Para participar na Taça de Cabo Verde Bom dia José Carlos Varela Bom dia Nélio Bom dia Cabo Verde Para falar uma de bom A nossa tentativa Portanto falhadas Por causa de problemas de transportes Ontem foi possível Equipa de Figueirense Viaja para a praia E hoje se tudo correr Se uma previsto Esse também para a Bobista Participa na Taça de Cabo Verde Cabo Verde Antes de bem No contato de treinador Lírio Martins Flama o fato de ter Essa tentativa falhada Que desmoraliza a sua equipe Se está flamando bem Em máxima força E se está prometendo fazer Um bom resultado O Figueirense Que em termos de campeonato Chega na segundo lugar Portanto uma boa estrutura Ele está prometendo Mas se está fazendo Um bom resultado Na Taça de Cabo Verde E se vê Viaja a próxima Flávia Para a Bobista Ainda hoje E esse tabata Mantém informada Através de antenas De rádio De Cabo Verde Um segundo Nota para o Flamundo Tenho que o Estado Acompanha Atividades de Verão Ontem não se teve Na praia de Bixarote Mais de 200 jovens Tenho que o Estado Participa Na mais diversas modalidades E que o reforço Tenho em conta Que houve 80 jovens Que participam Na formação Monitores E dirigentes esportivos Sem ser também O facto de Porto Inglês Ser cidade capital Cabo Verdeana De Juventura 2022 Da Ita da Mãe Dinâmica A Exa de Virado Para finalizar Na época Noite-se E amanhecer Com um pouco de vento É tudo Continuação de Muito bom dia Obrigado José Carlos Varela Rampa Rolão Rolof Da Vale Cavaleiros Deve ficar pronto Na próxima Quarta-feira Na Bela Varela Bom dia Bom dia Nelo Dos Santos Bom dia a todos Ouvintes Que previsão Que é na porta Coloca Na cenota Que manda Comunicação social Próximo dia 3 de agosto Quarta-feira Rampa Deve ficar pronto Essa rampa Que foi Que fica Danificada Na passado Dia 24 De Julho Quando o navio Draga Que está a fazer Draga De areia Estamos Devido a uma falha Na passagem De cabo De popa Para terra Para parte De marinheiros E navio Acaba para comprometer A tracação E devido A navio Bater De que as defensas Na caixa Número 12 E na rampa Metálica Acaba para causa Pissuras Na betão E Também Deslocamento De que Torre Que sustenta A rampa Rolando Rolando E devido A esse Acidente Então Embarque Desembarque De viaturas Fica comprometido Apenas Embarque De passageiros Portanto Próxima Quarta-feira Rampa Fica Pronto E Para alívio E para contentamento De comerciantes Porque A gente Explicado Tem que Produção Nesse Tempo Principalmente De uva E outras Frutas Que catapou De sair De fogo Para Outras Paragens E mercado De ilha Do fogo Conseguir Consumir Tudo Esse Produto Só para termina Nélio Para flama A próxima Segunda-feira Dia 1 Deve Começa Acampamento De escuteiros De corpo Nacional De escuteiros Lí Na Fogo Presidente Da República Fazer o convite Para fazer Abertura Ainda Nunca Tinha Confirmação Se de facto Ele também Faz a abertura De corpo De escuteiros De corpo De escuteiros Nacional Que De vista Também Conta Com 2 mil Escuteiros De dia 1 A dia 8 De Agosto Portanto Era aquele Que anota-se Que não tinha Para hoje Continuação Do bom Dia E desejar Bom Fim De semana Dentre instantes Outra volta Para Ilha De Fogo Para já No Bati De Abraba Comunidade De Campo Baixo Na freguesia Nossa Senhora Do Monte Te comemora Festa De Santana Bom dia João Batista Silva Muito bom dia Bandeira De Santana Na De Abraba É festejado Em algumas localidades Em dias diferentes Desde de Baleia Passando Para Mato Grande Depois Ele te subiu Para a freguesia De Nossa Senhora Do Monte Mais precisamente Na Zona De Mate E ele está Terminando A Santa Sousa Donde é Que ele é Conchete Para Santa Ana De Campo Várias atividades Com torneios De futsal E jogos De bisco E o rio Se está De correr Na polivalente De Nossa Senhora De Monte E hoje Tem pilão Para preparação De xerendi Festa Animado Também Para coladeiras E tocadores De tambor Amanhã Tem a apresentação De uma peça Triatral E animação Musical Com artistas Locais Domingo Acontece Aquela Ceremonia Religiosa Na igreja De Lã Seguido De almoço Popular E movimentos De prosseguir Ao longo Do dia Organização Desivente De garantir Que atividades Se te decorrer Com participação De pessoas De zonas Mas também De outros De localidade Que te deslocar Tudo ano Para Nossa Senhora De Monte Passa Santa Ana De Campo Continuação De um bom dia Um fim de semana Tranquilo De ele até segunda Se Deus quiser Se Deus quiser Exatamente João Batista Silva Câmara De Mosteiro Te inaugura Amanhã Obras De requalificação De Casa Cotelo Na localidade De Mosteiro Traz Bom dia Nilton Pires Nilton Pires Bom dia Bem Não estou com dificuldade Nesse contato Bom dia Caro amigo Ouvinte Inaboração Está previsto Avança São Nicolau E de domingo E de domingo Tem corrida De ciclismo E de noite Polivalente Augusto de Almeida Está a acolher Concurso Do MIS Município 2022 Outra informação Para avançar Outra que o local Tem aberto inscrição Para o concurso De captura Onde é que Se referir De evento De realizar De 1 A 5 De agosto Outra nota É para falar Mais uma vez Daquele jovem Que estava Despiado Sem mãe Para dizer Que Maria Marachim De Lombas Já ouviu Sem mãe Onde ela De residir Na praia Junto Com outro irmão De jovem Marachim E Maria Tornou a procurar Rádio Para pedir apoio Para pessoas Para ajudar Para ir Para ir Com seu Sem mãe Porque Ela tem condições Esse é um assunto Que não dá Mais desenvolvimento Mais direito Mais louco No programa Regional Conexão Cavo Verde Para terminar Para dizer Que falta De mão de obra Para a agricultura Na zona De cabeçalinho De estar feita As atividades Agrícolas Na zona Sobretudo Nas alturas Que já iniciar A zona agrícola Também Não fica de saber Que outras zonas De conselho De passar Para o mesmo problema Onde é Isto que todos Já Um patrober No terreno Agrícola Era A informação Que não tinha Para avançar A partir De São Nicolau De já Um bom fim De semana Para todo Gente É que Discuta E não volta Para a Ilha de Fogo Câmara de Mosteiro Te inaugura amanhã Obras de requalificação De Casa Cotelo Na localidade De Mosteiro Traz Bom dia Nilton Pires Viva Nélio dos Santos Bom dia Caro amigo Ouvinte Inauguração Está agendado Para quatro e meia De tarde Na Casa Cotelo Onde a comunidade Estava a receber Essa requalificação Que traduzi Naquele setamento E também Na construção De ruas De aquela localidade Que também Beneficia De pintura De morais Naqueles Paredes Que foi construído Naqueles Ruas Que deixa Casa Cotelo Com cara Diferente Bonito E que Manhã De ser entregue Então A população De aquela Zona De Mosteiro Traz Uma atividade Que se enquadra Na festas De Nha Santana Que é padroeira De localidade De Mosteiro Traz Também Manhã Um pouco antes De entrega Des Obra De requalificação Estava a acontecer A entrega De 12 Casas Para 12 Moradores Lá De zona De Mosteiro Traz Tudo enquadrado Na festas De Nha Santana Ainda A propósito De festas De Nha Santana Para flama Esse fim de semana Também Tem finais De torneio De futsal Que está a acontecer Já tem Pouco mais De um mês Naquele localidade Naquela localidade E destaque De festas De Nha Santana Também Para celebração De missa No próximo domingo Lá na Capela De Nha Santana Tudo preparativo Já está praticamente Concluído E também Na parte cultural Estava a ter Atuação De artistas Lí na Largo De Fonsaco Durante Três dias A partir de hoje Até próximo Domingo Com o Bajo De conjunto Lí na localidade De Fonsaco Mais precisamente Para celebra Nha Santana É o que não pode avançar Nélio Com a donação De bom dia Bom início De fim de semana Desde logo Nessa aliata Encalhado Na zona De Mordeira Foi retirado Depois O show Tentativas Bom dia Moisés Ávora Sim muito Bom dia Para todos Colegas E ouvintes De Rádio Pública Que foi um tarefa Fácil Retirar Iate Daquela zona De Mordeira Moda Não tive no local E não avança Também No noticiário É que Tive um vento Forte Também A ondulação Estava um bocadinho Picado E Barco Ou Iate Que estava Amarrado Ele foi retirado De lá do local E ele vai Em Calhé Num Prainha Que está a ficar Ainda naquela Zona De Mordeira Autoridade Estive no local Inclusive Embarcação De Polícia Nacional Mas foi um trabalho Aturado De várias Hora De conseguir Retirar Aquela Embarcação Daquele local Onde Ele estava E De levar Para Palmeira Para fazer Um vistoria Para saber Concretamente O que é que Fiquei em termos De algum prejuízo Mas Foi Felizmente Conseguido Salvei Essa embarcação Que é De recreio De transporte A turistas Nunca será De mais Existe uma atenção Também De pessoas Nos últimos dias Têm tido Uma duração Mais forte Para sempre Têm muito cuidado Quando estão Para a praia Inclusive É quem tem Se boto Ou sempre A embarcação Também Na Aragunda Que é zona Onde normalmente Vende Para fazer Situações Do tipo Para ter sempre Aquilo Para ter sempre Isso em atenção Muito bom dia De ser valentemente Um bom fim de semana Obrigado Então Moisés Ávora O MCV Organização de Mulheres De Cabo Verde Na Sancente Prepara Informação Para confissão De bolsas Utilizando Materiais Reciclados És uma iniciativa Que pretende Promover Reutilização De materiais E assim Proteger Meio Ambiente Patrícia Martins Bom dia Bom dia Nel Bom dia Para todos Ouvindo de Rádio De Cabo Verde É exatamente isso Nel Essa é a primeira Formação Na âmbito Desse projeto Que é denominado Eco Bolsas É uma formação Que se previste Iniciar Na próxima semana E que é duração De 15 dias A gente fala Uma coordenadora Desse projeto Arcilina Fortes Bom dia Obrigada Já estamos Ficando Pronto Mas Tem que ter Desse Inscrito O projeto Eco Bolsas É começar Na OMCV Próxima semana Como formação Prática E teórica Com o objetivo De aproveitamento De materiais Como ponto De partida Iniciar Na produção De bolsas Ecológicas Ecológicas Com o objetivo De tentar Substituir Já as bolsas Plásticas Existentes No mercado A formação Prevista Três horas Por dia Um objetivo Também É que depois Dessa formação As formandas Poder Tenha como Uma geração De renda Através De produção Das Tacolas Eco E também Só para terminar Está previsto Depois da formação Uma exposição Daquilo que foi feito Sim Geralmente Quando qualquer Formação Que a gente Fazia Na OMCV Depois nós fazemos Exposição Como forma De lançamento Já não havia feito O lançamento Das bolsas Já há uns meses Atrás Mas nunca Ainda Uma formação Para Pessoas De um modo A tentar Incutir A população Que eu vou tentar Substituir As bolsas De plástico Não saber Que é um Daqueles Fundamentais Para A proteção Do meio ambiente Agradecer Cielina Daniel Se calientam Esta informação Exatamente Uma formação A pensar Na proteção Do ambiente Tendo em conta Essa confecção De bolsas Para a compra De aproveitar O produto Reciclado Para toda gente Bom dia Antecipadamente Um bom fim De semana Porto Novo Terceiro de manhã Quinta conferência Regional De sindicato Livre De trabalhadores De Sintantão Bom dia Arlísia Rodrigues Bom dia Nélio dos Santos Bom dia Para todo o ouvinte Rato de Calo Verde Essa conferência Regional Que também Se aluguecebe E ele determinar No fim de dia Durante Tudo que havia Ser abordado Um bocote de ponto Entre as análises Da atual Conjuntura Sociolaboral E político-sindical Que fica a ser vivido Na ilha E na país A apresentação De relatório De contas E relatório De atividades De mandato 2019-2022 E ainda Eleição De órgãos Sociais Para mandato 2022-2025 Onde é que Carlos Bartolomeu O atual Secretário Permanente De sindicato Livre De trabalhadores De Sintantão Tinta tornar Recandidatal Vou dizer ainda Que minha Reverdo Estou A ser parte Do evento Social Conversação Em liderança Impacto De líderes Tanto Antunes Para o mundo Mentora Desse Projeto E jovem Josina Rodrigues E ele Conta A parceria De Câmara Municipal De Ribeira Grande Um projeto Solidário Onde é que Tudo Que em que beita Leva Um material Escolar Para depois Ser Do Oto Em Indeminha Para ser Feito Outra Feira De saúde Na plana Alto Leste Doze Vez Na água Das Caldeiras O ativismo Que fez Oto Associação Único Contra Câncer E que Acontecer Lá Na Posto Sanitar Dada Das Caldeiras A Bequisa Oito Hora Pela Minha Também Tem despiste Depressão Arterial Rastreio De cancro De mama Dutre E próstata E para terminar Dizer que Desde o dia 25 Dezemes Tive de ser Realizado No centro Agrícola De Afonso Martim Na Ribeira Grande Um residência Agrária Organizado Para Centros Estúdios Rurais E Agricultura Internacional E que Termina Hoje Que entrega Certificados Para aqueles Participantes Do que É que Não tem Para sexta-feira Bom dia Para tudo Gente E noto Termina Exedição De pulsar Informativo Lina Capital Cabo Verde Interilhas Deixa passageiros Entera Na cais De praia Depois De horas De espera Para um Viagem Que foi Reprogramado De sete Para onze Horas De nota Tem passageiros Que T.T.M. Passei Emprego Levice Alomão Bom dia Bom dia Nélio Bom dia Tudo auditório Nacional De facto Isso Aconteceu Ante ontem Passageiros Que devia Acetar De na cais Cinco horas Pela manhã Para uma viagem Que já Começava Que já Aconteceu A sete Hora Ou pouco Mais que isso Às tantas Lhe para volta De dez Horas Só quero saber Que barco Estava Também Para mais Naquele momento Naquele Para amanhã Para Passar Para depois Para Boa Vista São Nicolau E São Vicente Eles bem Saber Que barco Estava Abaio Só depois Portanto Estou lá Para a volta De vinte e três horas À onze da noite Mas a informação Como tem É que o barco Acaba a ser ainda Muito mais tarde Passageiros Estava a falar Que na cais Foi um desordem Porque Níveis de organização Que foi Melhor Alguns Ou grande parte Desses Acaba Para Conseguir Viajar E esse Está a decorrer De alguma forma Daquilo que tem Que é necessidade Do que Problemas Que tem Afeto Transportes De passageiros De interilhas Porque Há várias Alguns barcos Que Se vê interilhas No tonto Acaba para fazer Essa programação Conforme Aquele que Disponibilidade De barco Que ele tem Passageiros De galã Na cais Alguns Foi informado Que esse Que estava na lista Portanto Passageiros Até Que têm Passagem Comprada Desde um De julho Portanto Soube Que esse Que estava na lista E essa pergunta Porquê Que vocês Não Que estão na lista Sabendo Que Falasse Que uma viagem Era Para aquele dia Ali Que tinha Marcado Portanto Para Anteonte Entretanto Alguns Estão para ali Se estão a conseguir Lugar de avião Porque esse Tem Seja Compromisso Não só Familiar Mas também E sobretudo Laboral Alguns Aparitam Se tem Estote Se a conseguir Lugar de avião Para baixo Que está Também difícil E tem Informação Que pelo menos Um Está Tentando Aeroporto Depois Ele está Conseguindo Viajar Porque Já Passa Tempo Que ele Devia Estote Na Travote Ele Vem para Para a praia Para dois Dias Ele está Ali Quase Semana Semana E meia Ele Está Conseguir Vai De regresso Para Ilha de Sal Portanto Esse é um problema Que está Afeto O país Inteiro Portanto A pessoa Escreve Viajar Que tem Em comum Viagens De avião Estão Difícil De barco Pior Ainda Enfim Esse é Cabo Verde Nesse momento E E Transporte Também Que não tem Ou então Nunca tem Esse passageiro Está Falando Que ele Está Magrinho Assim Para o Porto Para tentar Para ele Conseguir Enfim Dar um jeito Lá Se tem Alguém Que está A esgatar Ou Que está Desistindo De viagem Para ele Tem sorte De ser Ele só A espera Para ele Conseguir De facto Um lugar Enfim Em muitos Seis É para ele Bate Depois disso Depois de uma Maratona De tentativas Na cais E noutros Cais Portanto É um problema De transporte Não tem Que Arranja Uma forma De resolver Porque se não Assino Bom dia Obrigado Então Levi Salomão E com essa informação Nuta termina Exibição De Pulsar Informativo Pulsar Informativo A informação De todos os cantos Do país Com o patrocínio Da Cabo Verde Telecom